O Bamba parou, só que de tamanho pavor e pânico, ele não conseguiu mais concluir o espetáculo. Foi quando um dos leões lá embaixo, percebeu o que aconteceu lá em cima, olhou pra cima, tirou a cabeça de leão e disse Fica tranquilo aí, meu amigo engenheiro, porque aqui embaixo é a galera da medicina. Moral da história, o mercado de trabalho está cheio de pessoas formadas trabalhando em um lugar que não tem nada a ver com a formação. Mentira ou verdade? Verdade! Porque as pessoas hoje estão tendo que se preocupar mais em sobreviver do que viver.